Música Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Mais brasileiros se tornaram diabéticos e hipertensos nos últimos 10 anos. Por outro lado, as pessoas têm consumido menos bebidas industrializadas e praticado mais atividade física. Você acompanha agora os detalhes com a repórter Erika Brás. O brasileiro está comendo mal e o resultado disso é um aumento no número de casos de diabetes e hipertensão. Segundo a pesquisa Vigitel 2016, só o diabetes avançou 61,8% nos últimos 10 anos. Outra consequência dos maus hábitos alimentares é que mais da metade da população está acima do peso e quase 19% está obesa. A dona Rosenir foi diagnosticada com pré-diabetes. Para evitar o avanço da doença, ela passou a praticar atividade física e a se alimentar melhor. É um alívio, né? Mas eu continuo controlando porque hoje eu sei me cuidar. Escolher melhor o que comer também foi a opção do seu Francisco. Ele teve problemas de saúde e agora faz uso moderado do sal e do açúcar. Faço um controle alimentar muito rigoroso mesmo, evitando sal e alimentando o máximo natural possível. E o açúcar, assim, a gente acaba ingerindo porque em lugares fora quase todos os alimentos têm. Então a gente ingere, mas eu evito ao máximo. Independente de doença, de algum problema de saúde, todas as pessoas deveriam naturalmente fazer uma alimentação reduzida de sal e de açúcar. Se por um lado os resultados da Vigitel são preocupantes, por outro eles apontam uma mudança de hábito dos brasileiros. O consumo de bebidas artificiais, por exemplo, caiu de 30,9% em 2007 para 16,5% em 2016. E a prática de atividade física no tempo livre subiu de 30% em 2009 para 37,6% em 2016. A Vigitel ajuda o governo a conhecer a situação de saúde da população para promover ações e programas mais bem planejados. Um exemplo é o repasse de mais de 1 bilhão feito no ano passado para a compra de medicamentos que tratam doenças crônicas. Essas ações contribuíram para a queda de 4,2% do índice de mortalidade prematura por doenças crônicas entre adultos. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, cerca de 11 milhões de brasileiros têm depressão. E para ajudar essas pessoas, existem os Centros de Atenção Psicossocial, que acolhem os casos mais graves da doença, como a falta de interesse no convívio social, por exemplo. É o que você vai ver agora com o repórter Janari Damascena. De repente, uma tristeza profunda toma conta da pessoa e permanece com ela por muito tempo. Essa angústia, que não necessariamente foi provocada por algum motivo, pode ser sinal de depressão, uma doença séria que precisa de tratamento. A depressão te impede de viver, mas aí tem os graus de depressão. A minha não é tão forte, mas já me incomoda, já não me deixa fazer as coisas tranquilas do dia a dia. Às vezes você não tem vontade de levantar para tomar banho. É isso. Você não tem vontade de comer, você não tem vontade de fazer nada. Então, às vezes, já aconteceu vezes de eu ficar deitada o dia inteiro sem comer, sem fazer nada. Sem... só dormindo mesmo. Porque você não tem vontade de fazer nada. Nada. Daniela de Souza foi diagnosticada com depressão ainda aos seis anos. Ela conta como a doença afeta o dia a dia e as relações familiares. É muito difícil dizer eu te amo para minha filha. Eu sinto que isso dói nela. Dói nela. Dói em mim também, mas eu não demonstro. Eu fecho a porta, choro sozinha, mas não choro para ela ver. Eu quero que ela tenha ali a visão da mãe firme, que luta, que mesmo morando sozinha, luta para dar para ela o que ela precisa. Os estudos, o que é necessário para ela, eu faço. Mas o amor mesmo é complicado. É uma barreira, assim, que está mais alto do que a minha vontade, do que a minha força. Esse é um retrato da devastação causada por uma doença que a cada ano afeta mais pessoas. A Pesquisa Nacional de Saúde revela que mais de 11 milhões de brasileiros adultos têm depressão. 47% são atendidos pelo sistema de saúde público. E destes, 11% estão nos centros de atenção psicossocial, que cuidam dos casos mais graves. Os indivíduos que apresentam uma resposta clínica insuficiente, esses indivíduos, então, podem e devem ser encaminhados para um nível de cuidado mais intensificado, como, por exemplo, os centros de atenção psicossocial, os CAPES. O paciente entra numa rotina de tratamento, onde ele não só consulta com o psicólogo ou com o psiquiatra, e muito mais além disso, ele tem uma rotina de tratamento, às vezes diária, às vezes semanal, às vezes três, duas ou três vezes por semana. E ele para a parte da vida dele para fazer o tratamento. E a ideia do tratamento no CAPES é ele tentar retomar essa vida dele. Então, eu acho que alguém tem que achar alguma coisa que te mova, assim, te, sei lá. Eu gosto de escrever, então, às vezes eu volto a escrever. E para mim isso é bom, isso é legal. Acabou o boletim da saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo Twitter, arroba Mim Saúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto